A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça considera ser inválida a citação de pessoa jurídica em endereço antigo, caso a mudança tenha sido comunicada à junta comercial. A empresa em questão foi citada por meio de carta endereçada ao local onde a sede não era mais estabelecida. A mudança foi registrada na junta comercial, mas o endereço antigo permaneceu no site. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o provimento ao recurso da empresa e indeferiu o pedido de anulação da citação por considerar que havia a obrigação de manter o endereço atualizado também na internet. No recurso especial ao STJ, a empresa alegou ter alterado o endereço na época da citação e providenciado o arquivamento do ato societário correspondente na junta comercial. O relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ressaltou que a lei é bastante cautelosa ao tratar do dever de informar endereços para a prática de atos de comunicação processual. Para ele, a obrigação legal de registro da alteração do contrato social com o novo endereço foi cumprida pela empresa, garantindo a publicidade da modificação. Por unanimidade, a terceira turma deu provimento ao recurso especial nos termos do voto do relator.